Oi gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse cantinho aqui, ó, que meu marido tá fazendo pra mim colocar minhas coisinhas, né? Na realidade, gente, eu queria uma penteadeira, mas como eu não tenho condições, então meu marido como trabalha com coisa de madeira, ele tá fazendo pra mim. Aqui, ó, na partilheira tem esses negocinhos com maquiagem, tem uns produtinhos aqui, ó, que é os produtinhos que eu tenho, que eu uso pra no dia a dia. Aqui, nessa partezinha, ele colocou esse espelho, gente, pena que na hora que ele tava colocando quebrou, mas enfim, vai ficar esse mesmo até eu comprar outro. Aqui fica as coisinhas de eu arrumar o cabelo, né? Nessa cestinha. Aqui fica algumas paletas que eu tenho de sobrancelha. Aqui, nesse negócio aqui, na realidade é um porta-lença, eu coloquei umas coisinhas de unha, mas aqui é um porta-lença umedecido. Aqui, ó, dentro tem coisa de cabelo, um produtinho de cabelo, né? Aqui, ó. Tem também uma cestinha com as coisinhas aleatórias. Aqui é o lugarzinho onde eu tô colocando esmalte, gente. Porém, eu vou mandar meu marido colocar um pouco mais pra cima, porque ainda ele sobe e fica mexendo aqui. Aí também tem acetona, deixa aqui. Tá ficando bonitinho, gente, já que eu não tenho condições de comprar uma penteadeira, né? Mas pra mim tá ótimo. Aí tem a cadeira que eu vou até limpar, gente, que tá suja aqui. Ó, meu filho deixou cair alguma coisa, o tapetinho. Essa parte aqui ele vai abaixar, porque eu quero que fique da altura da cadeira, pra mim. Ele vai abaixar. E o espelho também. Aí eu vou colocar o tapetinho aqui, pra ficar melhor, né? E é isso, gente. Esse é o cantinho aqui. Espero que vocês gostem, tá bom? Se gostar, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E tchau, tchau. Dá tchau, filha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.